Olá, tudo bem? Sou Patrícia Branco, psicóloga, e estou aqui no Chá e Terapia hoje para compartilhar com vocês um tema muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema Quebrando o Silêncio. E hoje eu queria falar um pouquinho e discutir com vocês sobre esse nome, Quebrando o Silêncio. O que significa o silêncio no campo dos traumas? O que significa ser silenciado? Quando nós experimentamos um trauma, uma experiência dolorosa, uma experiência acima da nossa capacidade de resolver, uma das opções ou uma das consequências é que essa história permaneça em silêncio. Lidar com ela, às vezes, pode trazer dor. Falar sobre aquele evento pode trazer sentimentos ruins. E o silêncio, ele acaba sendo uma consequência. Quando o silêncio é uma consequência da pessoa, quando ela decide manter aquela história em segredo, nós temos que respeitar. Mas qual a importância nesse campo psicológico de quebrar esse silêncio? Uma vez que nós quebramos esse silêncio, que nós conseguimos verbalizar ou falar sobre essa situação dolorosa, psicologicamente, a gente pode sair daquele campo de prejuízo emocional e ir para um campo de cura. Um campo onde aquela dor pode ser elaborada. Isso, claro, dentro de um contexto seguro. Um contexto onde eu realmente possa receber apoio e possa reinterpretar aquela história. Então, quando a gente fala de quebrar o silêncio daquela pessoa que escolheu não falar sobre aquele determinado assunto, apesar do respeito, a gente vê na saúde emocional uma grande vantagem em poder compartilhar, em poder falar sobre aquele determinado assunto. Agora, existe também aquela pessoa que é silenciada e isso significa que muitas vezes ela está em situação de sofrimento. Ela está passando por uma alma, ela está passando por uma agressão e ela é intimidada, ela é coagida a não verbalizar aquilo. Esse é um quadro que tem um pouco, um risco maior. A partir do momento que alguém intimida outra pessoa, deprecia, pune e essa pessoa se sente desprotegida, é muito importante entendermos que esse silêncio precisa sim ser quebrado. Uma pessoa que pratica o silenciamento em outra, ela está praticando violência. Ela pode estar praticando tortura psicológica. E eu queria compartilhar com vocês hoje sobre um perfil dos silenciadores, aquela pessoa que intimida, aquela pessoa que traz prejuízo, que pratica violência. Eu separei aqui alguns pontos importantes para a gente identificar um silenciador. O primeiro ponto é uma pessoa com comportamento controlador. Uma pessoa que quer saber de tudo, que quer cuidar em excesso, que acaba não dando as oportunidades de expressão. É uma pessoa que veta o direito de falar da outra. É uma pessoa que tira o espaço da individualidade. Outro ponto de um silenciador. Eu estou aqui falando silenciador, mas vamos entender ele como um agressor. Um silenciador, ele tem um comportamento verbal desproporcional. Geralmente são pessoas que usam da palavra para agredir, para depreciar, para diminuir o outro. Para torturar a outra pessoa. Outro ponto importante de um silenciador, é aquele perfil de pessoa extremamente romântica, extremamente entregue, onde ele consegue ter um relacionamento muito íntimo e muito intenso em um período muito pequeno de tempo. E o silenciador, ele começa com algumas palavras, geralmente, que são gostosas de se ouvir. Você é única, sem você eu não sou nada, a minha vida sem você não tem sentido, você é a melhor coisa que já me aconteceu, sem você eu não tenho vida. Essas palavras são palavras que vão seduzindo a vítima a ficar silenciada. O rompimento a partir desse romantismo torturante, ele acaba trazendo muito prejuízo. O outro ponto importante para a gente entender sobre um silenciador, é que ele tem um padrão de comportamento de negacionismo. Você fala para a pessoa, o seu tom de voz é inadequado? Ela, não, não está. Você foi desproporcional nessa reação? Não, não, não estive. Você está me chantageando? Não, muito pelo contrário. O silenciador, ele tem a capacidade de distorcer a realidade. Ele traz para a pessoa a versão de si mesmo e ele acaba colocando a culpa no outro. Não, eu me comportei dessa forma porque você fez isso. Não, eu usei esse tom de voz porque você me provocou. Então, sempre a reação é um reflexo do outro e ele responsabiliza o outro. Hoje nós temos muitos recursos em relação à proteção e o direito das mulheres, à proteção das crianças. Mas um silenciador, um agressor, ele sempre está inserido na nossa sociedade. É nosso dever como cristãos, como pessoas que têm discernimento, saber identificar. E se você se enquadra nesse perfil, busque ajuda. Só assim você vai conseguir se livrar do silêncio e quebrar e fazer essa ruptura para ter um padrão de vida com mais saúde e com mais sentido. Um grande abraço. Até a próxima.